Vai descer! Vai descer com as baratas! Vai descer! Vai descer! E as pessoas descem em baratas! Todo mundo tá levando uma pra casa de pedir dinheiro! Os sapatos dando a bolsa! Agora vai! Isso aí é brinde da empresa, brinde de Natal! E aí É... Não! É... Tá chamado, não é mais! Não! Não! Isso aí! Não, não! É... Não! Não! É... Tá vendo por que o cara tá em pé no banco? Adivinha por que ele tá em pé no banco? É vergonha! Olha o coletivo cheio de barato, brincadeira, né? Aqui, vamos lá! E aí